Ó, estamos aqui. Ópera, tá bom? Gente, o que é a ópera? A ópera é uma música, claro, né? Mas ela é o desenvolvimento de várias estruturas musicais, tá? Como a música? Sim, é porque a gente tem a música desde o período do Renascimento, aquela música mais... Na página é 22, do Livro de Artes. Então, a ópera, ela nasceu aonde? Ela nasceu lá no período do Renascimento, certo? Ela tinha alguns objetivos principais. O objetivo era o quê? Era reviver o teatro grego, né? Que ele tinha uma influência muito grande na parte do teatro, das expressões artísticas, porque a ópera não é uma música comum. Ela é uma representação artística, teatral, que envolve música. Então, essa era uma dos objetivos. A ópera queria resgatar ali a essência grega, porque o teatro nasceu na cultura grega, né? E também, o que ela queria? Ela queria ter ali os compositores, né? Que pudessem reviver aí um estilo musical que foi desenvolvido no Renascimento, que era a questão aí da música sacra, da música que era feita pra elogiar aí a Deus, né? Então, eles queriam mesclar um teatro com a música sacra. E aí, começaram a surgir várias obras musicais, com orquestras, com cantores, e esses cantores desenvolviam ali as histórias que estavam sendo apresentadas. Então, como, vamos dizer assim, como ópera muito famosa nessa época aqui do barroco, a gente pode apresentar pra vocês aqui uma ópera chamada de Lorfeu, ou então Orfeu, como a gente conhece. É uma das mais famosas, a gente pode procurar ela por aqui. Mas a ópera, ela basicamente, ela vai ter algumas partes. Quem não conhece ópera vai ficar bem confuso. Mas ela tem a parte da abertura, que é quando começa, né? O início. Tem uma parte com várias apresentações, né? Num compasso que a gente chama de compasso binário ou ternário. Tem a área. A área é uma canção isolada, que faz parte de uma obra maior. É o momento em que a pessoa que faz o solo, ela canta sozinha, ela vai mostrar ali as suas habilidades cênicas. Ou seja, é um ator que ele vai estar se apresentando só. Deixa eu lembrar vocês que essa aula tá sendo gravada, ela vai pro YouTube, viu? Então, cuidado com os microfones abertos, pra eu não gravar o áudio dentro da sua casa, né? Porque às vezes acontece isso. Eu já gravei aulas, eu já gravei aulas de pais e mães falando coisas, de dados bancários, em casa. E essa aula não pôde ir pro YouTube. Porque na hora que eu tava fazendo a explicação mais importante, aí teve aquela voz, aí eu não podia tirar aquela parte mais importante, então eu inutilizei. É por isso que é bom morar sozinha. Não, nunca é bom ficar só, mas tudo bem. O dueto, o que é o dueto? O dueto é quando você vai ter a participação aí de dois intérpretes, ou seja, dois cantores. Eugênio, por favor, Eugênio. Tia, eu posso falar uma frase pra Eugênio? Pode. Depende. Então, eu já falei da abertura, já falei da área, já falei do dueto, agora eu vou falar do coro. O coro é quando você tem várias vozes, né? Que vão se juntar. Várias pessoas cantando. Eles podem cantar em uníssono, que é todo mundo cantando na mesma voz. Ou eles podem fazer a equalização das vozes, né? Dividindo e cantando ali em harmonia de vozes. Tá? Esse daqui, que eu vou mostrar pra vocês em primeiro, que tá no livro de vocês aí, é o Opera Hall, né? Que é em Londres. Esse aqui é aqui no Brasil, em Manaus, no Amazonas. E esse daqui é em Paris. Certo? Por que que os espetáculos de ópera têm que ser feitos em teatros bem imponentes como esses? Por quê? Por causa do record. Exatamente. Por causa dessa ressonância que a gente precisa ter no ambiente pra que a ópera seja caracterizada. Então, uma das características da ópera é a ressonância vocal. Pode falar, Jefferson. E como eles usavam coisas pra amplificar o sonho, usavam estruturas que davam o eco. Exatamente. E tem alguns teatros que já são preparados pra apresentação da ópera. Vocês viram que eu mostrei pra vocês um pedacinho de Orfeu? E dentro do teatro, atrás, assim, no cenário, parecia que era uma rua, um lugar que tinha construções. Esses cenários que vocês estão vendo aí, já tem teatros que já tem isso já pronto dentro da estrutura do teatro. Que é o caso desses teatros aqui também. Então, eles vão ter aí a apresentação de vilas, do interior de casas. Eles já tem isso bem organizado dentro do teatro. Então, a ópera vai contar histórias, vão envolver vários personagens. Vai ser cantado em solo, em dueto, em coro. Então, esses espetáculos são apresentados geralmente pra muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. O primeiro teatro de ópera que foi construído é o Teatro de San Cassiano, em Veneza. E aqui a gente pode ver vários teatros. E esse daqui é um muito conhecido, não sei se você já ouviu falar, mas esse daqui é o Opera Hall em Sydney. Ele é o mais moderno de todos. Geralmente, ópera e balé são apresentados nesses lugares justamente por conta da estrutura. Que além de ter uma beleza arquitetônica muito bonita, tem uma acústica muito perfeita. Os teatros são feitos, esse no caso, né? Esses que eu mostrei pra vocês aí agora que estão no livro, eles têm essa estrutura por isso. Já falando aqui do Brasil, a gente não tem uma cultura muito voltada para a questão da ópera. Mas a gente tem uma mesclagem aí de ritmos. Isso tudo aconteceu no barroco. Você já ouviu falar de lundu e modinha? Então, o lundu, eu vou mostrar aqui pra vocês, não pode ir pro ar porque dá copyright, né? Mas vocês têm que não ficar escandalizado, tá? O lundu, ele é a mistura de uma dança afro-brasileira, né? Que inclusive quem misturou o lundu com uma dança que era feita dentro dos palácios e fez a modinha foi a nossa querida Chiquinha Gonzaga. Gosto muito estudar a vida dela, né? O que a Chiquinha Gonzaga, ela fez? Ela viu o lundu, que era uma música feita ali com os batuques, né? Dos tambores africanos, mas que era uma dança muito sensual, próxima do funk que a gente vê hoje, né? E funk não, claro. Mas é. Só que aí o lundu, ele serviu de base pra fabricar aí, né? Pra produzir o machixe e o samba, né? E por que não dizer o funk que a gente vê hoje, né? E aí ele foi mesclado com a modinha e foi apresentado no teatro de revista. Que teatro aqui no Brasil era chamado de teatro de revista nessa época aqui do século XVII, né? A modinha era uma canção mais suave, romântica, chorosa, né? Que era apresentada aí nas cortes. Só que aí a Chiquinha Gonzaga mesclou a modinha com o lundu, né? E aí saiu aquilo que a gente chama de corta-jaca. E eu vou mostrar.